Eu sou o Zé Guilherme da Real Charutos, nós falamos hoje um dia especial, com produção especial de vídeo, com amigos especiais, com bebida especial e tudo isso porque a gente trouxe para vocês um charuto super especial, que é o Davidoff Winston Churchill, edição ilimitada 2022. Esse é um charuto reserva pessoal que eu trouxe para abrir venda para os amigos da Real Charutos. Então nós estamos fazendo um unboxing. Essa é uma caixa que ela vem limitada, essa é a número 9.543 de 12.300, toda a caixa dessa edição limitada ela vem numerada. Então é uma caixa bem especial, que ela vem como se fosse uma imitação da maleta de Sir Winston Spencer Churchill. E ela é bem bonita, como vocês podem ver, um charuto super especial, super legal, super interessante. Uma experiência Davidoff em todos os sentidos, né? Então se você concorda ou não com o Churchill, eu acho que a experiência nesse caso vai ser sempre positiva. É um charuto que está à disposição de vocês e acho que vale a pena essa experiência. Então é isso, meus amigos. A gente tem Davidoff, várias opções, outras tantas opções de todos os charutos cubanos, Off Cuba, Brasil e entregamos para todo o Brasil. É só pedir pelo nosso Instagram, pelo nosso WhatsApp e a gente entrega rapidinho para você. Tá bom? Obrigado. Obrigado.